Começa agora, começa agora, o show de lançamentos da nova sequência furiosa da Freedom FM. Então, prepare o seu coração e dance com mais uma exclusiva, mais uma exclusiva da Freedom FM. Para começar o show agora com o Jamaica, vamos para o Zabacuri! Eu estou em problemas, chegando lá e me chamo a Roberta, e a Bouguera é de jeito, ele não é o Zabacuri, ele não é o Zabacuri, ele não é o Zabacuri. Roberta, olha a sua dignidade aqui, ó! Essa é a sua exclusiva da Freedom FM. A Bouguera é de jeito, ele não é o Zabacuri, ele não é o Zabacuri, ele não é o Zabacuri. A Bouguera é de jeito, ele não é o Zabacuri, ele não é o Zabacuri, ele não é o Zabacuri. Começa, vamos para o Zabacuri! Começa, vamos para o Zabacuri! Começa, vamos para o Zabacuri! Oh, my heartbeats! Use your hands to protect me And I will be saved Oh, Ja, Ja Chama de vez! Chama de vez! Oh, Ja, Ja Seu Marroberta! Seu Marroberta! Essa é mais uma exclusiva da Freedom NBA! When my enemies come against me What they do is try, all my life is next Let me put your hands to protect me We're watching these days Oh Ja Ja, slow me away Show me away, oh Ja Ja When my enemies come against me The Mangala! Seu Marroberta! Seu Marroberta! Oh Ja Ja! We, we have one you are If you are my shining star We love you great, oh Ja Ja! We are going to play more We are going to play more Definitively, now we are going to play After all, come on, come on Come on! Música 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 É, foi isso, é muito a pena, e antes de passar aí pro palco da banda, o grande purpurão Marley vai dar uma mão pra galera aqui. Boa noite, fica à vontade, tudo certinho? Beleza, Riva tá de parabéns, assim que eu gosto que é radiola, tocando um aberto, um público. Fechado é uma coisa, agora tá de parabéns, Riva, é minha esposa disse, se tu não existir, eu te lavo. O abraço ao meu prefeito, se não for ele, não acontecia. Riva, não tá de parabéns, agora essa aqui é contigo, que eu mandei mensagem, tu não me atendeu. Obrigado. Esse é o burrão, não tá de parabéns. É mais uma! Essa é mais uma exclusiva da Frito BDX. É uma exclusiva da Frito BDX. A maior e melhor estrutura é no planeta 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Vamos juntos, vocês aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.